Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu já me mudei, mas nem parece, né gente? Eu tentei deixar o cenário o mais parecido possível com o cenário anterior. Ainda tem vídeos pra sair no cenário anterior, e aí fica uma brincadeirinha pra vocês tentarem reconhecer quando era o cenário anterior e quando é o cenário novo. Vamos fazer isso? Vocês vão perceber aí por algumas diferenças de arrumação, alguns easter eggs e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre os números atuais e os jogos mais vendidos de Resident Evil. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque me ajuda muito. Gente, sério, 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 vamos conversar. O like, tipo, te custa zero reais, mas vocês não tem ideia do quanto me ajuda, porque ajuda pra que mais pessoas conheçam o canal, porque quanto mais like, quanto mais engajamento, mais o nosso canal, o nosso vídeo é indicado pra outras pessoas. Então, capricha no like aí, por favor. E compartilhe o nosso canal com seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, a Capcom finalmente atualizou os seus números de vendas das suas séries, dos seus jogos. e Resident Evil já está com 95 milhões de unidades vendidas. Eles atualizaram com base, é claro, com o último dia do ano passado. Então, até 31 de dezembro de 2019, Resident Evil já tinha vendido 95 milhões de unidades. A gente fez até vídeo quando teve a marca, né, quando atingiu a marca aí dos 90 milhões de unidades e tá chegando nos 100 milhões, olha só. E claro, lembrando que Resident Evil é a série mais vendida da Capcom. Tô pegando aqui o número do relatório deles, o oficial do relatório deles, do site mesmo. O Street Fighter tem 44 milhões de unidades vendidas, Mega Man tem 35 milhões de unidades vendidas e Monster Hunter tem 60 milhões de unidades vendidas porque, cara, Monster Hunter é um negócio totalmente separado, assim. É surreal, é um fenômeno, é um negócio muito absurdo mesmo. E já que a gente tá falando de Monster Hunter, ele continua soberano como o jogo mais vendido da Capcom e ele já tá lá em primeiro lugar com o dobro de unidades vendidas, de milhões de unidades vendidas, no segundo lugar. Então, assim, pro segundo lugar atingir o patamar do Monster Hunter World que foi lançado em janeiro de 2018 e chegar nesse número vai ser muito difícil. E Monster Hunter World, ele já vendeu 14.9 milhões de unidades. Quase 15 milhões de unidades vendidas. E, gente, se isso não é sucesso, eu não sei mais o que é porque é um negócio muito absurdo. E em segundo lugar está aquele jogo que por muito tempo reinou soberano como o jogo mais vendido da história da Capcom que é o Resident Evil 5, que foi lançado em março de 2009 e até o dia 31 de dezembro de 2019 ele vendeu 7.6 milhões de unidades. Na época, ele desbancou o Street Fighter 2 que era o jogo mais vendido da história da Capcom tendo sido lançado em junho de 1992 e tinha vendido 6.3 milhões de unidades. Agora, já contando agora, né? Já é o número atualizado. Em terceiro lugar, a gente tem aquele jogo que é um jogo que é bem controverso. É o jogo que eu sempre falo que tem coisas muito boas mas também tem coisas muito ruins e que isso o torna um jogo mediano que é o Resident Evil 6. E olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. O Resident Evil 5 está na segunda posição como o jogo mais vendido da Capcom com 7.6 milhões de unidades vendidas enquanto que o Resident Evil 6 ele está com 7.4 milhões de unidades vendidas. Ele foi lançado em outubro de 2012 e apenas 200 mil unidades separam as vendas de Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Teve até um tempo que eu conversei com o pessoal da Capcom aqui do Brasil e eles falaram que as vendas dos 5 estacionaram e a dos 6 alavancou. Mas aí depois atualizaram e realmente depois o 6 deu uma queda e o 5 deu uma subida e agora essa diferença está muito pequena mesmo. Então, gente, já pensou Resident Evil 6 vira o jogo mais vendido de Resident Evil? O Resident Evil mais vendido? Eu não gosto nem de pensar nisso porque já me dá gatinho. Sério mesmo. Em quarto lugar tem outro Resident Evil também entre os mais vendidos aí que é o Resident Evil 7 lançado em janeiro de 2017 e ele já vendeu até o dia 31 de dezembro de 2019 7 milhões de unidades. Lembrando que os próprios produtores falaram que o 7 ele não foi super bem no Day One mas ele continuou vendendo muito bem ele continua tendo uma vida longa de vendas muito também por conta do VR porque é claro que o Resident Evil 7 quem compra o VR eu não sou, né? Comitual do VR mas, né? Tem gente que é. Quem compra o VR acaba comprando o Resident Evil 7 junto até porque o Resident Evil 7 ele ganhou com o melhor jogo de VR no The Game Awards então é uma baita propaganda também pro Resident Evil 7 e é por isso que ele é o quarto jogo mais vendido da Capcom e é o terceiro Resident Evil mais vendido. Em quinto lugar a gente tem o Street Fighter 2 que por muito tempo foi o jogo mais vendido e aí ele foi desbancado pelo Resident Evil 5 e agora ele foi desbancado pelo 6 pelo 7 e ele tá em quinto lugar com 6.3 milhões de unidades vendidas sendo que eles estão contando as versões de Super NES então, tipo, eu não sei se esse número tem como ser atualizado mais porque eu não lembro dos números antigos mas, enfim, né? Tá, é isso aí. E aí a gente tem aqui em sexto lugar o Resident Evil 2 Remake lançado em janeiro de 2019 do ano passado e ele já está com 5.8 milhões de unidades vendidas. Eu acho que ele vai desbancar bem fácil tanto o Street Fighter 2 quanto o Resident Evil 7 então, esses dois aí que lutem porque o Resident Evil 2 está chegando fiquem ligados. Em sétimo lugar está o Resident Evil 2 original que tá com 4.96 milhões de unidades vendidas e esse número também não deve atualizar mais porque o jogo não é mais produzido a não ser que se conte as versões digitais vendidas lá no Playstation Classics na PSN do Playstation 3 mas eu acho que esse número não deve mais ser atualizado e ele deve ficar por aí mesmo. Ou seja o Remake superou o original mas aí a gente pensa assim nossa tá vendo como o Remake é muito melhor? Gente a gente tem que parar pra pensar que hoje os videogames de hoje tem uma base instalada muito maior do que na época do Resident Evil 2 original e outra o Resident Evil 2 original a venda provavelmente estagnou porque como eu disse o máximo que vai vender é jogo digital e hoje também tem muito mais pessoas no mundo né gente hoje tem 7 bilhões de pessoas no mundo na época tinha o que? 2, 3 bilhões né então a gente tem que pensar nessa diferença também não pode se levar em consideração só os números mas também a época em que o jogo foi lançado e aí eu fico me perguntando será que o Resident Evil 3 Remake vai chegar aí no patamar dessas vendas porque o Resident Evil 3 original lançado em setembro de 99 ele tá em 15º lugar com 3.5 milhões de unidades vendidas eu acredito que vá superar o original obviamente porque hoje tem muito mais gente no mundo então é claro que vai vender muito mais hoje a base instalada também é muito maior hoje você pode comprar jogo físico jogo digital o jogo ele tá mais caro? sim mas também a vida das pessoas também mudou a vida financeira das pessoas também mudou e outra muitas pessoas que compraram naquela época compraram quando criança e hoje estão adultos então tem como comprar hoje em dia você parcela jogo aqui no Brasil no caso então eu acho que vai superar sim o original e vamos ver se vai superar o 2 Remake e o 2 Original também e vou fazer aqui algumas apostas bem bobinhas assim mas eu tô achando que o 6 vai desbancar o 5 é uma aposta que eu tenho um pouco de medo e eu acho eu acho que o 2 Remake como o 3 Remake vai sair logo mais quem não jogou o 2 vai comprar o 2 pra jogar meio que junto fazer maratona esse tipo de coisa como se fosse uma venda casada entre muitas aspas então eu acho que o Resident Evil 2 vai acabar superando pelo menos o Resident Evil 7 eu acredito agora superar o 5 e o 6 eu acho um pouco difícil mas a esperança é a última que morre e vamos esperar que o Resident Evil 2 Remake venda mais do que o 5 e o 6 o 7 eu acho que vai superar porque a diferença não é tão grande assim e em relação ao 5 e o 6 eu gostaria que superasse porque assim o 5 e o 6 são os jogos da série principal que eu menos gosto por conta muito da ação também e os problemas do próprio 6 o 5 ele é um jogo bom mas ele não é um dos meus favoritos justamente por ele ser praticamente um jogo de guerra um Call of Duty então é claro que eu quero que o Resident Evil 2 Remake supere todos esses pra mostrar pros investidores porque isso aqui é um relatório de investidor gente isso aqui é mostrado pra investidor eu espero que venda pra que a galera veja assim olha a galera gosta de survival olha só a galera gosta de single player olha só a galera gosta de jogo offline então tomara que superem e só a título de curiosidade aqui o Resident Evil original de Playstation foi lançado em março de 1996 ele tá na 22ª posição de jogos mais vendidos com 2.75 milhões o que pra época foi muito absurdo porque eles acharam assim cara se vender 300 mil unidades tá ótimo pagou os custos de produção do jogo e é isso aí bom foi sucesso né gente o que vocês acham foi sucesso ou foi sucesso e pra finalizar gente Resident Evil realmente é uma série de muito sucesso não é à toa que nós temos 5 títulos de Resident Evil no top 10 de jogos mais vendidos da Capcom ou seja a metade é Resident Evil 5 e praticamente a outra metade é Monster Hunter porque Monster Hunter também é um baita de um sucesso então a gente tem em primeiro lugar Monster Hunter World segundo lugar Resident Evil 5 terceiro lugar Resident Evil 6 quarto lugar Resident Evil 7 quinto lugar Street Fighter 2 sexto lugar Resident Evil 2 Remain sétimo lugar Resident Evil 2 original oitavo lugar Monster Hunter Freedom 3 nono lugar Monster Hunter Generations e em décimo lugar Monster Hunter 4 Ultimate Resident Evil e Monster Hunter se provando serem as galinhas de ouro da Capcom bom comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas informações e eu quero saber a opinião de vocês e vamos fazer um bolão quando que vocês acham que a franquia Resident Evil vai chegar nos 100 milhões de unidades vendidas e quanto vocês acham que o Resident Evil 3 Remake vai vender aí no primeiro mês então deixem aí as suas apostas nos comentários para que a gente possa depois fazer esse bolão depois vocês só comemorem entre vocês porque depois eu não vou saber desculpa eu não vou ter tempo para ver quem ganhou e também não está valendo nada é só felicidade mesmo porque a gente vai ficar realmente muito feliz eu vou ficar eu vou ficar muito feliz galera não se esqueçam de nos apoiar lá no padrim.com.br residentevaldatabase lá você pode nos apoiar a partir de 1 real por mês no cartão de crédito você bota no cartão você esquece porque né gente nós não somos a Capcom que temos 100 milhões de unidades quase 100 milhões de unidades vendidas de um jogo né poxa a Capcom não paga nós então a gente está aqui totalmente independente produzindo ou tentando produzir o melhor conteúdo de Resident Evil do universo da galáxia de todos os lugares possíveis então ajude a gente assinando o nosso trabalho lá no padrim a partir de 1 realzinho por mês 1 realzinho 1 realzinho e só a título de curiosidade mais uma né porque eu já falei isso aqui antes no vídeo eu estou gravando esse vídeo em live lá na Mixer mixer.com barra redatadave é a nossa é o nosso outro canal de lives a gente faz lives lá toda terça quarta e quinta às três da tarde do horário de Brasília e aqui no YouTube toda sexta-feira a gente tem o Sextou Database dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo pra você ver o nosso cronograma de lives e não perder nenhuma inclusive também na descrição tem um canal de Telegram que eu criei pra você assinar e aí você sempre é notificado quando tem vídeo novo quando tem live começando tem live programada quando ela está começando ou seja você tem como saber tudo no lugar só então você não precisa ficar apontando aí com o sininho e tudo mais mas é bom assinar também né gente o sininho não custa não ativar o sininho ativar as notificações lá na Mixer mas entra lá também no nosso canal de Telegram pra você sempre ser avisado quando tem coisa nova por aqui e não se esqueçam que nós temos uma caixa postal então se você quiser mandar qualquer coisa aqui pro Resident Evil Database mande na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição e quando você avisar eu peço por favor pra que você nos avise por direct lá no Instagram instagram.com barra Resident Evil Database que você mandou pra que a gente possa ir lá na agência buscar então é só mandar o código de rastreio ou avisar que mandou coisa na caixa postal pra gente ficar bem ligadinho e ir lá buscar eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau